Olha, há uma pesquisa que foi feita com grande profundidade e foi provado que o seu sucesso profissional, só 10% está ligado à sua experiência profissional, aquilo que você estudou, que você fez. 90% é relacionamento. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, tem que ter relacionamento. Se não há relacionamento, você não consegue fazer o entrosamento da equipe. Aí fica a feijoada de sexta-feira. O que é a feijoada de sexta-feira? Quando eu morava em São Paulo, eu gostava muito de feijoada. Hoje eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu gostaria de feijoada, que era servida no sábado. Mas eu achei um restaurante em São Paulo, na Avenida São João, que servia a feijoada na sexta. Eu ia lá. Aí eu pegava a feijoada, colocava no prato. Tinha todo tipo de carne, ideal, tipo de feijão, mas não tinha liga. Porque a feijoada, ela fica de sexta para sábado na Cumbuca e daí ela faz a liga. Tem um monte de gente que é feijoada de sexta-feira. Não tem liga, não tem a conexão. A conexão é fundamental para o seu sucesso pessoal, para o seu processo familiar, espiritual e profissional.